Fala galera, muito boa tarde, aqui tá falando com vocês é o Bruno, hoje feriadão, tô quietinho aqui no office tentando trazer algo de novo pra vocês aqui durante a semana ainda, de maio, último dia de maio, então hoje, o vídeo de hoje vai ser sobre o mini índice, eu vou falar um pouco sobre o que eu acho que o pregão de amanhã pode reservar certas oportunidades, eu acho que tem alguns pontos próximos aí, então como a maioria de vocês são day traders, que acompanham aqui o canal, eu acho que vale a pena mostrar alguns pontos rápidos aí, que menos de mil, pra que você chegue e que pode rolar assim oportunidade de compra ou de venda, e também vou comentar um pouco sobre Fibonacci, mas antes de começar eu queria agradecer, né, eu cheguei a comentar no último vídeo, eu que, enquanto toca aqui no celular, perdão, eu que tive meu primeiro cliente, né, do curso Fibonacci Trading 1.0, é um curso que eu disponibilizo no site do violinada.com.br, com o intuito primeiro de ajudar as pessoas que, os traders que se interessam pelo conteúdo de Fibonacci, esclarecer o que eu acho também sobre o manuseio da ferramenta, como eu uso a ferramenta, mas principalmente é um dos veículos no qual eu mantenho o site, né, e mantenho a empolgação aqui pra estar compartilhando conteúdo, porque eu poderia muito bem, né, não compartilhar nada, mas é um, além de ser um hobby meu, é também uma ferramenta que eu utilizo, como eu falei, para garantir ali algumas continhas básicas que o site tem, então é bem legal, foi bacana a experiência, é tudo muito novo, então mais uma vez, muito obrigado ao meu primeiro cliente, Nivaldo, agradecido e ao dispor, sempre, 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 caso alguém tenha alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa sobre o conteúdo, fique à vontade, né, eu que tenho prazer em disponibilizar um conteúdo a custo, não vou dizer baixo, porque isso é muito flexível, de pessoa para pessoa, mas eu que já fui consumidor de vários cursos pagos aí, de mais, com certeza de mais de mil reais, é bem, é bem bacana participar desse mercado, com um produto tão, tão barato em relação aos outros, então valeu, me dá motivação aí para criar mais e mais conteúdos, conforme eu for melhorando como trader, for ganhando mais cancha, né, vocês vão acompanhando aqui as boletas maiores, e com essa, com essa indecisão do mercado, eu estou bem de fora do mercado, então vocês me viram voltando, retraindo as boletas pequenas, mas acho que com o passar do tempo, com o ganho de experiência, né, eu vou ter mais crédito aí para postar para vocês o meu desenvolvimento, e aí mais conteúdos virão com certeza. De resumo sobre eu, Bruno, né, eu estou, como eu falei, como eu falei não, né, dia 4 de julho eu tenho a minha prova da ANCOR, então aqui no meu laptop eu estou estudando conteúdo que a XP me disponibilizou gratuitamente para me preparar para a prova da ANCOR e ser agente autônomo, então dia 4 de julho será a minha prova, bem como em agosto eu estou no quinto, no meio do quinto semestre, indo para o sexto semestre de contabilidade, a ideia é que daqui a um ano, ou um ano e pouquinho, eu tenha capacidade financeira e intelectual, digamos assim, de certificações, né, para montar um escritório não só de investimentos, mas também de contabilidade, com o intuito de ajudar pessoas físicas e empresas no que tange investimentos e finanças, né, por isso que eu estou juntando aí a administração, já sou formado, a contabilidade e investimentos, né, então quem participa do canal, quem é novo no canal, quero esclarecer isso para vocês, é a trilha, vocês vão me acompanhar muito fazer isso, o que que eu vou fazer a mais no canal, o que que eu não fazia antes, né, já a prestação de contas vai continuar, os trades ao vivo vão continuar, vai entrar um pouco de conteúdo de agente autônomo, né, e talvez de contabilidade, sempre querendo ajudar vocês, né, haja vista o último vídeo que eu fiz sobre declaração de imposto e tudo mais, e também vão vir coisas de assessor de investimento, que eu devo colocar alguma coisa teórica, alguma coisa prática, também fora dos gráficos, mas também uma das áreas que eu tenho aprofundado muito é a área de biohacking, a área de nutrição, então vocês também vão começar a ver vídeos aqui sobre nutrição, sobre alguma coisa que eu faço durante meu dia como os hacks, né, então se você se interessa, se você gostou dos conteúdos feitos até agora, é tudo muito novo, né, provavelmente esse final de semana eu vou estar postando algum conteúdo nesse sentido, né, de biohacking e nutrição, né, explicando o que eu estou fazendo e quais as melhoras, né, eu vou testando em mim e vou passando para vocês, então novamente, se você gosta, se você se interessou, deixa um comentário, eu acho que é legal vocês me motivarem, é porque, querendo ou não, o violinada, né, ele já existe há dois anos, tá certo que eu varri todos os vídeos e estou refazendo para dar um refresh, né, eu vou fazer tutoriais de trading também, não se preocupem, só estou precisando de um tempo a mais, como eu voltei agora nos Estados Unidos, estou ainda me readaptando, mas, como esse assunto, principalmente de biohacking e nutrição, é totalmente fora de investimentos, gostaria de saber o feedback de vocês, se vocês se interessam e que eu continue, porque senão pode ser também um projeto paralelo, meu, eu crio outro canal e vou compartilhando meus conteúdos, beleza, não quero que quem me acompanha por causa do trading se sinta injuriado, de repente, de eu estar postando, tirando um dia para, em vez de postar um tutorial sobre Fibonacci, e postar uma receita ou um hack que eu estou fazendo aqui de nutrição ou biohacking, beleza, galera? Então, feito isso, vamos falar do índice, dos pontos para amanhã, que amanhã tem pregão. Antes de entrar no gráfico interdiário, para começar aqui mais realista, né, que a maioria de vocês são day traders, eu tenho alguns pontos aqui de resistência, certo? São dois ABCDs aqui grandes, de gráficos grandes, certo? Então, o azul e o amarelo, 760 e 865, são belíssimos pontos aqui que eu vou esperar o preço chegar, se chegar, certo? Mas tem pontos próximos aqui do dia de amanhã, provavelmente, se continuarmos autistas, teremos a possibilidade de uma vendinha day trade, certo? Porque tem alguns gaps aqui para se fechar, então, eu não aconselharia um swing ou um day trade vendido ainda, tá? Pode ser que a gente tenha mais opções mais para frente, mas no momento não, greves acabando, né, preços baixos, as pessoas geralmente vão às compras, né, os grandes, né? Mas, enfim, o que eu tenho em mente é acompanhar esse cara em preto aqui, ó, bom, certo? E aqui ele apareceu também, bom, e algumas vezes aqui também ele aparece, algumas vezes não, várias vezes, certo? E esse cara de preto, ele está nessa região aqui, ó, do 780 até o 78075, que é basicamente um ABCD aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, pode ser uma região importante. Vamos para o gráfico mais intradiário, para vocês concordarem ou não com o que eu estou falando. Então, basicamente, eu estou pegando uma demanda que aconteceu lá longe, a última de compra antes do começo da queda, né, que eu sempre acho interessante, eu gosto de operar esse movimento aqui, ó. Gosto muito, é o que eu mais gosto, para falar a verdade. Então, no 780, 780, deixa eu dar um zoom. No 780 eu tenho esse ponto, no 705 eu também tenho, que são duas demandas parecidas que eu achei no gráfico, certo? Porém, a gente tem que tomar cuidado, que existe uma energia compradora, e essa energia compradora já mostrou um apetite, certo? Que se ele se repetir a partir desse ponto, vai levar o preço lá no 75, certo? Que para Day Trade são pontos aqui, bastante. Então, um alerta, né, para vocês que gostam de acompanhar os meus pontos, por exemplo, se vocês decidirem negociar na região do 780 ali, pode ser que o preço realmente nos stoppe, provavelmente eu vou stopar junto com vocês, se der gatilho, né? E ele tem um alvo muito próximo ali, que para Day Trade pode custar bons fios de cabelo, digamos assim. Você pode ficar estressado, de repente, entrando aqui e colocando seu stop 400, 500 pontos acima aí, para se proteger. E também tem esse gap. Então, infelizmente, como a queda foi rápida aí com gaps, enfraquece toda a venda, toda a venda vai ficar lá, pô, tem um gap ali para fechar, certo? Então, eu vou falar da venda? Vou, mas tenho que ser honesto com vocês e sincero e dizer que tem gaps para você fechar, né? Então, meu, stop curto, alvo grande, certo? É o que eu posso falar para vocês, stop curtinho aqui, alvo grande, né? Eu vou falar de alvos de queda, eu sempre uso simetria para alvo, então, vou estar buscando esse tipo de alvo aqui, ó. Esse tipo de alvo, esse aqui já é grandão, já não vou estar tão feroz assim, mas com certeza, no máximo esse, mas com certeza é esse cara aqui, esse e esse, certo? Se nós tivermos uma calma no cenário externo, gráfico, externo do gráfico, não externo, mundo, pode ser que eu opere maior, tá? Mas se a gente tiver ainda Globo News e derivados aí, Infomoney e Valor, bombando a gente de notícias novas durante o pregão, eu vou ficar quieto. O que vocês estão vendo aqui essas linhas azuis? São os meus suportes, certo? São os meus suportes. Por que suporte, Bruno? Porque nós tivemos aqui no Interdiário um belíssimo ABCD, sendo completo aqui na 275, e um gigantesco, opa, um gigantesco ABCD, se eu não me engano, exato. Então, este cara aqui, ele se completou, se eu não me engano, se eu não me engano, em alguma região aqui, eu acho. Deixa eu fazer o teste para vocês, galera. Então, esta super descida, isso, legal. Então, o primeiro ABCD da queda, ele foi completo nessa região, e segura, né? Perceba aqui no 865, segura, né? E depois rompido. No que rompeu, eu geralmente falo, pô, essa demanda se repete uma vez, e ela continua mais forte no mercado. Então, eu traço ela a partir do próximo ponto. O próximo ponto, se eu não me engano, eu tracei a partir desse cara aqui, bom. Certo? Então, imagina, uma, duas, três. Mesma repetição aqui. Tá certo? Então, eu acredito que o 450 é suporte. Eu esperei a entrada nesse dia aqui no 450, e a mínima foi no 520. Faltou pouco, mas fiquei de fora. Então, pode ser que tenha aí uma consolidação. A sacanagem, que sacanei, é do tipo assim. Bom, e aqui a gente repita essa pernada aqui. Tá? Então, pode ser que venha para cá. Não tem problema nenhum, né? Inclusive, ia dar mais simetria nesse ABCD que por enquanto está aqui. Ele ia baixar um pouco e ia tornar essa área do 780 aqui uma área fortíssima de venda. Tá? Por enquanto, ela enfraquece porque o ABCD está dando muito acima. Então, geralmente, é isso que eu faço para basear as minhas operações. Certo? É geralmente isso que eu faço para basear as minhas operações. Então, realmente, esse é o ABCDzinho aqui. Uma, aí teve dois, aí eu repito três. Certo? Esse cara é o ABCD atual. Então, é mais ou menos isso que eu estou enxergando. Se vocês quiserem voltar aqui, eu mostro. Pegando desse topo, indo para esse fundo, pegando desse topo. Certo? E aí, anda para frente. Nós temos que aqui há o rompimento. Então, traz essa demanda a partir do rompimento. Abrimos com gap ali de fuga. Certo? Ali no 530. Tem um gap ali. Certo? Por que aconteceu esse gap? Eu vou caçando aqui oportunidades para se identificar o ABCD. E a gente percebe aqui no 190 que segura o preço. Segura o preço na mesma demandinha. Então, vamos pintar ela de amarela. Tivemos uma. Tivemos duas. Tivemos duas aqui. Certo? Aí na terceira que a gente foi de repente aplicar aqui a gente abriu com gap. Abriu com gap eu mostrei para vocês. Então, a terceira pernada teoricamente terminaria aqui nos 190. E aí, o ABCD que era para ser uma resistência era para ser um suporte aqui ele foi rompido pelo preço. E no que ele rompe pelo preço? Quando o preço vem de baixo e principalmente culmina com alguma coisa já feita na história ele vem de baixo para cima com alguma coisa feita na história torna-se resistência inverte a polaridade e realmente deu belos trades aqui continua segurando o preço bem verdade certo? Bem verdade. Então, vou deixar esse 190 aí. Ah, mas rompeu o fundo? Rompeu o fundo a gente pega esse cara aqui e pega no topo aqui onde formou o topo e dá um alvo lá para baixo criando mais uma demanda de baixa por enquanto não por enquanto nós tivemos um ABCD completo aqui aí fez um topo a gente faz um topo opa foi lá nos 79 mil legal 79 mil fez um topinho ali vamos para o topinho ali bom daqui nos 180 185 certo? ótimo então deixa eu só tirar 160 ali deixa eu ver calma aí galera deixa eu só tirar a dúvida que está errado aqui desculpa eu atraso no vídeo aqui está certo aqui está certo aqui está certo legal agora aparentemente está tudo muito certinho beleza como eu utilizo basicamente essa ferramenta eu tenho que ser bem caprichoso nela porque é ela que vai me dar não digo precisão porque eu tomo stop também como todo mundo mas eu tenho que ser bem bem certinha porque 10 15 pontos ah perdão no gráfico de 60 minutos não é 10 15 pontos um erro é 100 pontos então acaba fazendo diferença certo galera então é importante ter isso em mente muito bem agora está certo 160 mesmo então se eu romper fundo e a gente repetir a mesma demanda lá do primeiro ABCD de queda essa demanda aqui não essa não essa demanda aqui repetindo ela a gente vai estar lá no 160 a gente coloca aqui um belo uma espessura maior porque é um gráfico longo beleza a gente mantém aí certo então os 3 níveis ali em cima por enquanto vamos de novo para o intra de ar vamos por 15 minutos e a gente vê ali esse cara que eu posso tirar nesse cara que eu posso tirar certo foi isso que aconteceu no 15 minutos a gente tem uma força compradora que já mostrou uma demanda se se repetir dá no 75 e lembrando que a gente tem as áreas simétricas aqui dos gráficos maiores certo os dois pontos de compra estão no 275 mostrou aqui já suporte aí rompeu resistência 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 rompeu se voltar para cá mais um ponto de compra aqui certo o outro 450 esse mais forte de todos esse eu gostaria de ver seria até um seria apostar no contrário seria um negócio assim uma figura feia vamos trazer ela daqui só que aí daqui eu tenho um risco menor certo que o fundo está aqui tem um risco menor para o ganho gigante e os caras grandes então nem é isso romper esse fundo aqui não estão nem olhando 15 minutos estão olhando o diário então pensa que no diário não vai ser um rompimento o diário o rompimento está só aqui embaixo então no diário pode ser que na sexta-feira amanhã faça isso ótimo a gente vai estar operando aqui pode ser que dê um day trade no intraday com alguns pontos já um espasmo de mercado tipo assim para depois a gente já está com a cabeça certa para ir lá para os alvos 780 que eu falei para vocês tá então sempre tenha em mente que não necessariamente o diário ou o intraday vai ditar para você o que você vai fazer certo olhando o diário e aí importantíssimo também eu tenho aqui mais limpo 1 os próximos alvos mais limpo aí pode pegar aqui 305 então e aí a gente pega um outro reflexo de mercado uma outra demanda de mercado e a gente consegue achar aqui 180 então já dá uma outra aqui no diário aqui já a gente pode utilizar um day trade longo certo porém tem um gap aqui muito bem frisado falar né mas aqui também é outra área e nisso cabe a habilidade do trader de escolher primeiro a sua região e administrar da melhor maneira o seu risco certo vamos 15 minutos de novo deixa aqui como aqui tem uma tem esse gap pode ser importante essa região também então vamos lá vamos colocar eu não sei se consigo pôr nome não não consigo legal só vamos dar vamos colocar de preto marrom pode ser marrom e aqui também marrom certo bacana já está tudo todo estamos com a defesa erguida já sei primeira área de venda segunda área de venda terceira área de venda ótimo certo ótimo e aí vamos falar um pouco de Fibonacci Fibonacci vamos para o 30 Fibonacci acho que foi esse que eu tracei acho que foi esse aqui então o Fibonacci meio torto bem verdade porque a pernada está toda gapada tem um probleminha aqui vou pôr até no 60 talvez é é muito bem não está muito bacana mas de qualquer maneira é interessante que ela respeita aqui o 38,2 então eu vou deixar ela vamos mudar um pouco aqui a aparência ela fraquinha certo e como nós tivemos um B38,2 eu só me importo com determinados níveis tiro o 63 não preciso dele eu me vamos tirar as extensões por enquanto vamos trabalhar as retrações o 25 também não me interessa o 61,8 o 7,7 não você também não e aí a gente apaga as projeções fica uma tela um pouco menos poluída e o movimento caso a gente venha a retrair mais venha a subir mais eu espero então algo assim xA tivemos um B em 38,2 um C quase que exatamente em 14,6 certo o próximo é o 6,18 só que o 6,18 é o gap então muito provavelmente que ele vá para o 78,6 certo por Fibo eu tenho então este ponto aqui do 585 como terminal se os vendidos daqui quiserem empurrar o preço novamente para baixo tá bom então eu tenho essa região mesmo aqui conflui essa região como compra se vier de novo compra risco baixo certo risco baixo se abrir com gap amanhã por exemplo a gente tem que ir por 15 minutos e tentar analisar algum tipo de figura aqui no 15 minutos por enquanto não tem acredito que se abrir com gap de queda vai ser complicado mas a gente tem os pontos aqui deixa eu tirar as Fibo certo se vier com gap eu tenho principalmente ponto limite para mim acho que é esse aqui certo seria essa demanda aqui certo até o 220 eu vou estar olhando o gatilho de compra se romper 220 aí sim já acredito que o negócio vai desandar tá bom galera então é isso que eu que eu entendo como 220 não acho que está aqui 235 ah não espera 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 esse cara está mais alto ainda 310 então se vier até o 310 conflui próximo do 450 vai estar na minha região de compra baixou o 310 realmente eu já acho que vai romper tá então não acredito muito nessa pegada certo a demanda que mais tem se repetido na compra foi essa daqui certo então nós tivemos aqui ela sendo respeitada durante o pregão de ontem então pum certo fez aqui ó 595 resistência resistência suporte 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 então para mais scalping ainda se a gente descer para baixo dela e fizer uma dessas opa fizer uma dessas demandas aqui para cima retestando ela de baixo para cima ótimo ponto de venda para surfar até o 450 tá bom então são essas como eu vou estar pensando para amanhã como eu vou estar focando a minha cabeça você pode achar que é um gráfico sujo pode ser um gráfico bem sujo mas eu não vou ter todas essas linhas porque eu já estudei fiz minha parte certo então já sei mais ou menos aonde eu quero essas duas principais vão estar no meu gráfico bem como este cara aqui que foi a última a última perna de queda ela é muito importante para mim então com certeza ela vai estar aqui no meu gráfico sem dúvida nenhuma esse cidadão aqui beleza galera foi um vídeo cumprido deu aí quase 30 minutos algumas explicações do começo um pouco de quem vos fala para quem está chegando agora eu como estou postando um pouco mais regularmente eu acho que o canal tende a ter mais visualizações estou me esforçando para isso e nunca deixem de participar nos comentários é mais importante para quem ficou até agora já quase meia hora é porque você realmente gosta dos conteúdos então seja ativo pergunte entre em contato para mim fez toda a diferença toda a diferença mesmo porque todo mundo sabe que mercado financeiro são eu e minhas telas eu tenho uma pressão a mais nesse segundo semestre porque eu estou voltando para o Brasil vou voltar também para os custos do Brasil então o trading agora vai ter que ter um rendimento um pouco mais satisfatório na minha de performance então quanto mais gente conversando quanto mais falar de trading mais eu vou estar me desenvolvendo e passando conteúdo para vocês beleza? grande abraço nunca deixe de dar uma olhada na descrição do vídeo eu coloco vários links várias curiosidades várias coisas que eu consumo também certo? então é sempre muito legal bacana? grande abraço tchau 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 tchau